A deputada federal pelo PDT, Flávia Moraes, deputado, obrigado pela entrevista, bom dia. Bom dia, bom dia, eu sou o Nath Louraço, Cléber Figueira, Roberto Alomão, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer poder estar com vocês. Deputada, qual é a avaliação que a senhora faz desse pós, né, o que se segue as consequências da votação da quarta-feira e, claro, está falando sobre o voto da senhora, a senhora votou pela continuidade da investigação, como é que a senhora avaliou as consequências de lá pra cá, faço a sua pergunta citando várias notícias, né, o governo apontando que agora tem aval pra fazer uma série de realizações, entre elas as reformas aí tributária e da Previdência. É lamentável o resultado que nós fizemos nessa votação, tão importante, né, que era pedido de autorização para investigar o desenvolvimento do presidente depois de provas bem confundentes, desenvolvimento dele com a corrupção, com profina. Felizmente, o resultado final, mesmo com o nosso voto contrário, a Câmara não autorizou, né, não aceitou que houvesse investigação. Com isso, o presidente continua e retoma a sua pauta de reformas, né, nossa preocupação é muito grande na reforma da Previdência, na forma como está lá no Congresso. Você sabe, aquele texto, ele é muito injusto, muito cruel, ele volta todo o ônus do deste da Previdência para que o trabalhador pague, e nós sabemos que hoje 30% dos recursos da Previdência, eles estão destinados, desviados, pra pagar dívida pública, não é obrigação dos fundos da Previdência. E o texto que está lá não fala sobre isso, né, e penaliza justamente o trabalhador, aquele que começa a falar mínimo, penaliza o professor, o militar, o trabalhador rural, a mulher. Então, nós não concordamos com esse texto, né, hoje nós sabemos também que nós temos aí uma lista de grandes devedores do INSS, e esses devedores, o primeiro da lista, a JTS, continuam contraindo empréstimos, fazendo operações financeiras da mesma forma, eles não ficam inadimplentes. O texto que está lá também não fala sobre isso. Então, nós acreditamos que nós precisávamos votar um outro texto, um texto que quis tirar dinheiro do fundo da Previdência para pagar dívida pública, um texto que punisse mais, dificultasse mais a ação daquelas empresas que não pagam o INSS, e que se fosse mexer na aposentadoria, só nas altas, né, que tem aí 40, 30, 40 mil reais, preservando os direitos daqueles que têm aí aposentadoria, benefícios de salário mínimo. Deputada, o voto da senhora foi exclusivamente pela convicção da senhora ou teve influência partidária, já que o PDT fechou questão contra Michel Temer? Não, teve bem a decisão do partido que nós respeitamos muito, mas com certeza minha convicção não me deixaria votar diferente. Se o partido tivesse uma posição diferente, como por exemplo a PSB, com certeza eu não daria conta de acompanhar um posicionamento desse, né, infelizmente, lamentável o que aconteceu lá. Nós temos aí um compromisso com a ética, com a moral e com o combate à corrupção, né, não é justo que nós não darmos aí ao povo brasileiro o direito de ver sua denúncia apurada. Na verdade, ali com esse voto, nós não estamos condenando ninguém, nós estamos simplesmente autorizando que se investigue. E as provas, elas não foram provas frágeis, né, nós temos aí a delação, nós temos aí uma gravação com a voz do presidente, e nós temos aí um assessor direto do presidente, um homem de confiança, que ele mesmo falou que é da confiança dele na gravação, correndo com a mala com 500 mil reais. Então, o povo brasileiro merece a explicação. Eu acho que ele mesmo devia ter essa consciência e deixar que a investigação corresse. O próprio fato de tentarem conter a investigação, impedir a investigação, já gera uma suspeita ainda maior sobre essa situação. Eles alegam que a mudança, a saída do presidente ia causar uma instabilidade econômica, política. Eu acredito que a permanência dele é que cria essa instabilidade, que nós vamos ter aí outras denúncias também. Nós sabemos que governo nenhum tem credibilidade, tem instabilidade, com o presidente envolvido tão claramente com atos de corrupção. Isso não dá credibilidade, isso não dá instabilidade, nem econômica, né? Porque sempre paira a possibilidade de novos atos, de novos delitos, da continuidade desse tipo de procedimento. Nós sabemos que essa gravação, essa ação controlada da Polícia Federal, aconteceu durante o mandato, o presidente gravou e está envolvido no mandato. não é nada que aconteceu antes e que hoje não tem nada a ver com a gestão, está dentro da gestão. A gente se preocupa muito com essa situação. Nós acreditamos que, infelizmente, nós estamos aí num momento muito ruim para o Brasil. Cláudia Ferreira. Deputada, e como vai ser agora? Como é que vai ser, como as coisas vão acontecer dentro do Congresso Nacional, sobretudo na Câmara Federal? É, eles vão tentar forçar para votar essas reformas. Eu acredito que, diante do coro que teve para manter o presidente no cargo, eles vão precisar melhorar, porque para conseguir aprovar a reforma da presidência, por exemplo, 308 votos, eles vão tentar fazer as manobras deles para conseguir aprovar. Eu acho difícil, eu acho muito difícil, 308 deputados terem a coragem de aprovar esse texto que está lá sobre a Previdência, que vai comprometer, atingir a vida de milhões de brasileiros, mas eles vão tentar forçar essa pauta. Hoje, eu acredito que, apesar da população não ter ido às ruas, não ter se manifestado nas ruas, nas redes sociais, a população, 90% da população não aceita esse resultado que houve lá nesses últimos dias. E, assim, o processo está muito dinâmico, né? Nós precisamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Eu acredito muito no Brasil, Cléria, você sabe que eu sou uma pessoa de fé, eu acredito no povo brasileiro, no nosso potencial. Eu sei que é um momento difícil, mas nós vamos sair dessa. Eu acho que, no ano que vem, no ano eleitoral, nós precisamos fazer desse limão a limonada. É o momento do povo analisar bem os nossos representantes, ver como que o povo está representado lá no Congresso. Deputada, a senhora também, assim, é de um partido de oposição, a senhora também acusa o presidente dessa estratégia aí, tem gente falando que ele comprou deputados por meio da liberação de emendas. A senhora também faz esse tipo de acusação? A senhora recebeu, teve emendas liberadas, né? Da bancada Goiano, foi a segunda que mais teve emendas liberadas, o Balestra teve mais de 9 milhões, a senhora teve mais de 8 milhões de emendas liberadas, segundo a informação divulgada hoje pelo Jornal Popular. É, apesar de a gente ter tido as nossas emendas liberadas, né, e os processos estão escorrendo, hoje as emendas estão em positiva, elas não têm como segurar, mas com certeza houve aumento de emendas, liberação de outras antes do momento, né, com certeza teve esse tipo de negociação. Então, hoje, aí está na imprensa nacional as cobranças pelos cargos prometidos, né, também. Então, com certeza houve esse tipo de acordo, de negociação, que nesse momento era o momento de parlamentar nenhum colocar isso na frente de uma questão tão importante que é a aplicação desses fatos que envergonham o nosso país e que comprometem aí o governo que aí está. Deputada, e aqui em Goiás, né, já está nesse processo pré-eleitoral, o debate aí principalmente entre os partidos da oposição, a base também já fazendo um trabalho pensando na eleição de 2018, está sendo tratado abertamente pelas lideranças dos dois lados. O PDT está na base do governo estadual aqui. Está garantido o apoio do partido para a pré-candidatura de José Elitor? Não, não tem, assim, definição nenhuma do partido em relação a isso ainda. O partido tem apoiado as ações positivas do governo, participou na eleição passada como partido da base, mas hoje a decisão do partido não está tomada. Mas, com certeza, quando for ter essa definição, todas as lideranças do partido vão ser consultadas, os prefeitos, o deputado estadual, os vereadores, nós vamos ter um momento partidário onde nós vamos definir esse posicionamento. E o PDT é um partido que, com certeza, vai estar se alinhando aí no projeto que foi o melhor projeto para Goiás. Pois é, essa situação federal, né, essa frente que foi formada, com o PCdoB, PSV e o PT, a intenção, pelo menos, do PT e de outros partidos dessa frente, o PCdoB, por exemplo, é de trazer isso para os estados. O PDT também pensa nisso, considera fazer essa aliança de esquerda também nos estados aqui em Goiás? É, esse pensamento é legítimo, eu acredito que é coerente, existe também uma conversação nesse sentido aqui em Goiás, mas nós sabemos que isso não acompanha em todos os estados e que essa verticalização não existe assim tão firme, né? Eu acho que tudo vai depender do projeto que nós vamos ter para o Estado e também da decisão conjunta, né? Apesar do doutor Jorge ser o presidente do partido, eu tenho certeza que ele não vai tomar um posicionamento monocrático, ele não vai ter a posição dele e ela vai prevalecer. Com certeza ele vai consultar todos os membros do partido, vai conversar, vai avançar, e isso vai acontecer quando as candidaturas estiverem postas, quando as articulações estiverem feitas, no momento oportuno, mas nós temos sim, apesar de que, por enquanto, até o momento, não existe em Goiás ainda uma candidatura desses partidos, né? Não existe aí a ventilação de uma candidatura desses partidos que você mencionou. Até então, os grupos que têm pré-candidatura a governo, nenhum deles está aí dentro desses partidos anunciados. Isso tudo ainda está em momentos de articulação, de conversação, e é muito precipitado hoje uma definição do PDT em relação ao apoio. A aliança com o PMDB não está descartada? Não. É uma possibilidade, ok. Deputado, obrigado pela presença aqui na programação da 730, pela entrevista. Bom dia, boa sequência no trabalho. Tá bom, um abraço a todos, um abraço carinhoso e obrigado pela oportunidade. Começamos com a deputada federal, Flávia Moraes, do PDT, votou na quarta-feira contra o relato.